Admitem, não se calem, que você já jogou esse jogo. Então hoje eu vou relembrar a sua infância. No começo a gente já começa o jogo com essa bela face. Todos se lembram que a gente começa com uma corrida contra o ônibus, que ele vai chegar na primeira, que é a gente lá na escola. Então não podemos deixar ele passar a gente, é... Como vocês viram, eu tomei uma látada no ônibus. Mas como eu sou um pouco profissional em parkour, eu já tô passando ele já. Bem, pelo que parece, eu já ganhei a corrida. Agora vamos para a segunda fase. Que a próxima gameplay era de a gente escapar desse policial. Que ruim, hein? Continuando, a gente vai ter que passar por esses policiais. Nem trava. Lelio, nosso queridinho policial. Eita, caramba. A gente entra nessa sala cheio de poção. Pode me xingar, eu sou muito ruim. A gente chegava nessa sala cheia de esponho. Meu Deus, só pra quem lembra, a aranha fazia esse barulho aqui. E provavelmente é o barulho da teia de aranha lá do Maniclé. Eu não sei porquê tinha essa esponja aqui, que era aciano do nada. Aí quando a gente jogava normal do nada, a gente trava no mapa do Star Wars. Olha isso daí. Aí a gente chegava num lugar cheio de Star Wars ali, cagando. A gente chegava nesse banheiro aqui, eu não sei qual é. Aí quando a gente entra no portal, a escola do nada começa a pegar fogo. Tá, mas aí o pessoal corre parado aqui também, né? Aí finalmente eu vou pegar ali o enxitor de incêndio. Aí olha só que beleza, eu entro no mundo do T-Rex, que é o mundo dos dinossauros, gente. Olha esse daqui, mano. Tem uns carros aqui do nada. A parte que eu achava estranha é esse homem conversando com essa bosta aqui, não sei o porquê. Tem uns dois pessoal brancos ali. Para os pessoal aí, que era a raiz desse jogo, tinha um T-Rex. E tá... Quase foi atingido ali pela causa do... Pra quem conhece esse jogo, também a gente escapava do Sonic Metal aqui. Até esqueci o nome desse bico. Mano, é sério, eu já tô muito à frente. Olha onde que eu tô, mano, mano, mano. Agora eu vou entrar no mundo do emoji. Braga, turma, tá cheio de metal aqui, sei lá. Agora a gente joga o jogo do famoso do Popô. Aquele bichinho lá, é... Aquele jogo lá, é... Lá da prehistória, é... Um dia atrás aí eu tinha feito aí um vídeo de qual o mapa travava mais. Mas aí não é meu nome, não. E na real esse meu nome tá meio errado, né? RIP e DEMON SLIDE. Só que aí eu perdi a conta, né? Agora é com esse daqui que agora eu tenho que viver. Mas por favor, pra assistir esse vídeo, entra no meu canal e vai lá. Mas não se esqueça, pra jogar comigo, esse é o meu nome. Agora eu vou atravessar esses anéis aqui, porque eu estou agora com um foguete. E pra algumas pessoas, a gente cai dentro desse buraco aqui. Que a gente dá um pulo no dinheiro, a gente fica ricasso. Mas não tem ninguém. Mas com tudo isso, eu consigo zerar esse jogo. Tenham bom dia ou boa tarde ou boa noite e tchau. Se vocês não saíram do vídeo, eu vou mostrar um easter egg agora que acabei de encontrar. Acho que algum de vocês já devem saber disso, porque eu nunca vi isso daqui na minha vida.